já foi feito a sambita bom dia pessoal bom dia bom dia pessoal está a começar mais um daily vlog para você um daily vlog vou passar a fazer mais daily vlog as pessoas estavam falando que eu não interajo muito com o público então vou passar a interagir mas olhar para a câmera e falar com vocês então vamos lá começar se daily vlog se daily vlog se daily vlog agora as meias daí bom dia tia sambita bom dia bom dia bom dia bom dia tá bom tem aí uma tarde a me chamar não sei quem eu comecei o dia alegre bem alegre o que que ela tá bom olha quem veio ver o que sabe não sabe por que e que tá por que aberta desemprego né sei como é que é para desempregado é gato o que que a gente vai ver o que que a gente vai lá fora o que que ela tá vindo na hora do pequeno almoço por que vamos lá ver tomar um tomou um você já ouviu falar de rain sol rain sol já ouviu falar do rain sol rain sol rain sol é um suplemento alimentar concentrado concentrado na semente é um bom é um bom é um bom é um bom suplemento porque previne e e previne e combate diabetes cancro e é um bom é um bom é um bom é um bom eu comprei e e aí é muito bom é tomou um aguinho só espera 30 minutos há 60 minutos depois como a refeição e depois de Merge a refeição Depois de... Como é isso a refeição, né? Já, refeição, bate-me mais a refeição Eu tô falando errado, né? Mete o batom E depois de tomar... Você vai fazer uma minha porta? Depois de tomar... Não está me dando, deixa eu explicar, não vai? Olha o batom verde, mete o batom, já está me dando E aí? E aí? Vem onde você vai? Ah, a extraterrestre! A extraterrestre! Aquela é do Ivano Novo! Ah, men, está dando... Ela vai aí, vai! Não tem vindo, não, porque porra é o cenite! Não é mais vindo! Já, até aí! Eu sou o Mateo! Você veio nessa, mãe! Ah, me contou já que eu vou a gelar! Ah, que daí contávam? Ah, falou comigo, não, porque eu vou no cenite! Só minha amiga já! Ah, me viram no vídeo e depois ela... Me viram no vídeo e depois ela... Me viram no vídeo e depois ela é famosa! Mas não, calma aí, calma aí, calma aí! Mas... Como é que eu... Como é que... Aí... Como é que no planeta ali apanha no... Não sei, não existe internet! Foi no Ano Novo, eu passei no Ano Novo com o Kika! Se não vai de lá, vai de espaço, boy! No Ano Novo eu passei com o Kika! Kika trouxe uma amiga dela, do... De um planeta distante! Não, amiga aqui não! Não, amiga tá bom! Amiga é tão namorada! E amiga da namorada dele! Não, 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 não... Camba bem! Amiga da minha conhecida! Ei, 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 ei! Tá bom! Agora tá aqui! Amiga da conhecida dele então! Mas eu vou para a amiga da tua namorada! Tá bom! Amiga da tua conhecida! Tá bom! Amiga da tua conhecida, tá bom! do outro planeta aqui no hotel que eu lhe fugi o ano novo inteiro o ano novo inteiro o ano novo inteiro lhe dá por lhe dei boi de baile que até um outro e que lhe arrastou embora e levou ué esqueceu o dinheiro e acerte ai ia esqueceu o dinheiro só lembre agora e agora não tem que fazer jantar não tem umas horas só deixou dois mil não tem mais vou devolver em casa não tem mais mas é você está morna pintaste cabelo fiz uma publicidade de uma loja de roupa e teve que pintar 3 vezes já com wat mas ensinou caramba tá vendo e essa ah não liga essa to te falar eu sou do quarteirão vai te levar eras é muito cristã Ah, tá bom. Ai, bom dia. Bom dia. Tá pegando já grande? Isso é de 500. Tem gelado? Tem gelado? Tira então gelado. Eu não acho. Eu não quero só lá de manhã. Não, não. Você não vai ficar gelado. Ele não vai ficar gelado. É o rei? O que ele diz para você? Como é que você não vai ficar? Meu telefone está indo. Você é um desempregado. Não, mas ele está sempre ligado. Meu telefone está ligado. Vou levar, vou levar, não pode ir para a casa. Tem problema? Não, não tem problema. Foda-se que já tem uns 5 mil. Tá ligado para não pausar aí, não pausam. Vocês querem pausar comigo com 5 mil? Tá maluco a finale, né? Sou um desempregado fino, tá? Sou um desempregado fino, tá? Sou um desempregado fino, cara? Sou um desempregado fino. Não, vamos até uns 5 mil. Eu mandava fazer um ontem. Tem viabo de mensagem, então não é nada. No Go da Boa. Esse aqui não sei. No Go da Boa. Ontem no Go da Boa teve um tropical. Aí no W17. E teve lá um mamba tropical. E me convidaram para o bazar. Mas eu não fui. Fiquei mesmo todo dia em casa, todo dia em casa. Quando bateu a hora de bazar, senti uma preguiça. Como é que você está indo? É isso que eu estava dizendo. Ele é cristã, mano. Cristã como poca. Ele é muito riqueiro. Do jeito que ela estava aí. Do jeito que ela estava aí. Está dentro de casa, não pode lavar roupa. Mas tem um colão abaixo. Senão você primeiro vai ter que entrar na igreja. Não, você vai ter que entrar primeiro na igreja. E aí depois. E aí depois. Vi as pastores. E aí. Mas tem um objetivo. Só quero essas duas brincadeiras aí. Ficar com a minha. Não, mas tem fornado. Ah tá. As moças vão ouvir o porta do sábado. E aí. E aí. Os meninos conhecimentos. Tava a falar da vida dela. Você não sabe quem não trabalha mesmo assim. Mas aí você trabalha de kunanga. Fala mal doce. Mas é que, levanta, é que somos dois homens. Mulher com a kunanga, desna se vira, mano. Desna se vira. Vou passar a postiça. Tá bom. Que ações dessa póspeda aí? Tá feita? Deixa a tua estrada Tá bom, tia Sandrinha Você mete o batom? Você mete o batom? Deixa ele pôr batom, tia Sandrinha Alguma coisa está acontecendo Não é a coisa que ele fez Eu nunca ouvi de batom, sempre vence E você nem vai na Santos Eu te aparo sempre, a primeira vez que eu vejo com batom, tia Sandrinha Ah, é? Ah, é? Não é? Então, quando ela chegar dar o dinheiro eu vou levar ela, não se preocupa o meu contrato Eu não te deixo mal Abre a porta Eu quero usar o mostro E a Samita? Fai um shout, Samita Fai um shout, Samita Meque, meque, Kika está embora Vila acompanha aqui na paragem Capa, Capa Capa, Capa Capa, Capa Pergunta esse carro que não é Capa, Capa Capa, Capa Capa, Capa Joga, é você, é paixão É mais quem? Essas são duas pessoas que eu conheço como Andemijão na rua Na rua não é pra fazer xixi Isso é crime, velho Eu estou apassalhando isso aqui Pessoal, não urinem na rua Isso é crime Eu estou a filmar Você é um delinquente, Kika Você gosta de lutar Mija na rua Bebe Você gosta de lutar Você gosta de lutar Batei namorado das outras Mija na rua Não é nada a dizer isso Mija na rua Até governador Mija no tempo Depois tudo, veja só Pega no pilolo Me pega nas costas Olha a Bacteria E aí gás, já depós, já?